Eu estou aqui hoje ao lado das nossas companheiras e companheiros da agricultura familiar. Esses são a geração futura do nosso processo evolutivo. Luiz, agrônomo, biólogo, geógrafo, tâmara e psicóloga. Todos filhos de agricultores familiares. E nós estamos encerrando o mês que fizemos um trabalho muito importante sobre um tema que é crucial para a juventude, mas para todo o país, que é o suicídio. E eles me deram um exemplo do que a gente pode fazer. Não é isso, Tamara? É isso. Hoje a nossa juventude está se matando, principalmente os jovens entre 15 e 29 anos, principalmente os jovens negros, os jovens LGBTs, os índios principalmente. Nós precisamos nos atentar a isso. Então, eu acredito que o setembro amarelo é o mês de referência, mas a prevenção ao suicídio precisa acontecer durante todo o ano, porque nós precisamos cuidar da nossa saúde mental e precisamos cuidar da saúde mental da população do campo e principalmente da juventude do campo. Por isso, a importância... Música Música Música